Na década de 80, Moçambique era um dos países mais pobres do mundo. De lá para cá, Moçambique se recuperou da guerra e conseguiu crescer, em média, 7% por ano. Segundo a mais recente Avaliação Nacional de Pobreza, realizada como parte do Projeto Crescimento Inclusivo em Moçambique, a população que vive abaixo dos níveis de pobreza, sem acesso a necessidades humanas básicas, como alimentos e abrigo, sofreu uma queda de dois terços em 1996 e caiu para menos de metade até 2014. Mas, esta queda impressionante na pobreza esconde uma enorme divisão. Nós descobrimos que as áreas urbanas e as áreas rurales têm muito diferentes os níveis de pobreza, acesso a serviços básicos, e as condições de abrigo e a propriedade de produtos duráveis são também muito diferentes. Nas áreas urbanas, a taxa de pobreza média está agora próxima de um terço. Nas áreas rurais, contudo, a pobreza continua a afetar mais da metade da população. E é aí que mais de 70% da população vive. No sul, onde está localizada a capital, Maputo, cerca de uma em cada cinco pessoas saíram da pobreza desde 2008, levando em consideração que a taxa de pobreza agora é de um terço. No norte e nos centros mais rurais, no entanto, a taxa de pobreza permanece em torno da metade. Além disso, devido ao crescimento da população moçambicana em mais de 50% desde 1997, o que acontece é que a proporção das pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu, mas o número real de pessoas que vivem na pobreza permaneceu o mesmo. Mais de 70% da população mora em áreas rurais. A concentração da polícia na área urbana leva à migração, e a migração causa outro problema nas áreas urbanas, como os assentamentos, o crime aumenta. O foco também nas áreas rurais é extremamente importante, só para manter as pessoas trabalhando nas áreas rurais. Para enfrentar estes desafios, a UNUIDER, juntamente com a Universidade de Copenhagen, o Centro de Estudos de Gestão Econômica Maputo e o Ministério das Finanças Moçambicanas, estão trabalhando para ampliar suas pesquisas e capacidades. A última Avaliação Nacional de Pobreza se baseou em mais de 10 mil visitas domiciliares realizadas a cada ano pelos pesquisadores para entender os problemas que os moçambicanos enfrentam e como superá-los. Entre as pesquisas em curso estão aquelas que têm como foco o setor de manufatura e os mercados de trabalho. Este projeto oferece muita informação. traz para o Ministério também instrumentos teóricos que apoiem a decisão prática no Ministério. Um elemento fundamental dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é não deixar ninguém para trás. É claro que, com mais de dois terços da população residindo nas zonas rurais, Moçambique ainda terá muitos desafios. Para ajudar neste desafio, a UNUIDER está apoiando a aprimoração dos dados e a forma como são recolhidos, devido ao apelo feito pela UNU que visa iniciar uma revolução nos dados de informação. Isto envolve não só o fornecimento de melhores dados e pesquisas hoje, como também o investimento nos próprios pesquisadores, para que eles possam manter seus esforços visando a melhoria das políticas em Moçambique e, consequentemente, na vida dos moçambicanos. Nós estamos aqui agora, em Maracuã, em uma escola primária, em uma escola só fora de Maputo. Nós sabemos que 1 em 10 crianças estão agora fora da escola. Eu estou estudando o determinação da escola primária. Os resultados preliminares sugerem que os fatores que afetam a escola primária, são se o filho tem uma violência, se o filho é um filho, se o filho é um filho, se os pais têm uma educação, e o trabalho de crianças também afetam o enrolamento. Estou estudando a determinação de participação de mulheres em laboral. A mulher está em laboral se está trabalhando ou se está ativamente procurando um trabalho. Estou estudando que um dos principais determinantes de participação de mulheres em laboral é a educação. Então, nós precisamos tentar manter as mulheres na escola. Nós precisamos tentar fazer elas terminar a primeira educação, mas também a segunda escola e a maior educação. Tem muitas ideias, muitas políticas para abertar a rural e a urbanidade. Se nós tomarmos em conta a sociedade, quando designando as políticas, eu acho que é possível abertar, em breve, a mais tempo, a rural e a urbanidade. A primeira goal é desenvolver minhas habilidades. Eu espero continuar trabalhando nesta projeto. E a segunda goal é fazer minha Mast. e PhD, para que eu possa ter mais habilidades para ajudar a minha país. A prioridade deste projeto é produzir uma pesquisa de pesquisa que pode informar a política de legislação e construir a capacidade de jovens Moçambique, e treiná-los para que eles possam resolver os problemas que Moçambique está enfrentando hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí